O Saber Direito desta semana é sobre classificação das infrações penais, peculiaridades e novidades. Apresenta estrutura do tipo penal, completude e composição, conduta e elemento, e sujeito, objeto e resultado do tipo penal. O professor é o delegado de polícia Adriano Costa, professor de direito penal. Olá, meu nome é Adriano Souza Costa, eu sou professor de direito penal, membro da Academia Goiana de Direito, escritor, delegado de polícia, e estou aqui para a nossa segunda aula do curso de classificação de infrações penais. Eu espero que você tenha assistido a aula anterior, porque daremos continuidade a todo o conhecimento acerca de classificações de infrações penais. Ora, esse conhecimento, como eu já deixei claro para vocês na aula anterior, é essencial, não só para aqueles que tentam ou estão tentando prestar assim a sua prova do AB, ou estão intentando prestar um concurso público, mas também para aqueles que são operadores do direito. Essas classificações têm uma boa influência prática no cotidiano, por exemplo, de um membro do Ministério Público, do próprio policial ou mesmo da magistratura. Na aula anterior, nós falamos sobre várias classificações, dentre elas, a classificação quanto ao sistema legal em bipartido ou tripartido, as classificações quanto à posição estrutural do tipo penal em tipo básico, tipo derivado e tipo autônomo. Também falamos sobre as classificações quanto à autonomia da infração penal, sendo ela principal ou parasitária. Falamos também sobre a classificação quanto à pluralidade de verbos nucleares, ou seja, crimes de ação única e crimes de ação múltipla. Começamos também o ensinamento sobre a completude do tipo penal, já dando ali uma boa diferenciada entre o tipo penal aberto e a norma penal em branco. Pois é em relação à norma penal em branco que passaremos a discorrer. Ora, na aula passada, falei para vocês que a diferença básica entre tipo penal aberto e uma norma penal em branco é que a norma penal em branco vai buscar a sua complementação em outro instrumento normativo. É uma lei, é uma portaria, é um regulamento. Já o tipo penal aberto busca a sua complementação não em um instrumento normativo, mas sim numa valoração que o magistrado vai fazer. Para a fraseano binding, a norma penal em branco é uma alma à procura de um corpo. E esse corpo, gente, é um ato normativo, seja uma lei em estrito senso, seja uma portaria. É importante, então, que vocês saibam diferenciar de pronto um tipo penal aberto de uma norma penal em branco. Ora, passarei, então, a disciplinar e dizer sobre várias modalidades de norma penal em branco. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu falar para vocês sobre uma norma penal em branco própria, imprópria, ao revés, de dupla face, eu quero que vocês tenham conhecimento sobre isso. E é isso que nós vamos passar a tratar agora. Sobre essas classificações das normas penais em branco. Ora, professor, por que isso é importante? Ora, porque esse tipo de norma penal em branco caracteriza um tipo de crime, que é o crime em branco. Todas as vezes, então, que você ouvir falar de um crime em branco, é porque por detrás dele há uma norma penal em branco. A primeira norma penal em branco que eu gostaria de falar é a norma penal em branco própria, também chamada de heterogênea. Por que eu preciso começar por ela? Porque eu preciso deixar claro para vocês qual era a missão originária de uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco surgiu para garantir um procedimento de mais fácil mudança de uma elementar do tipo penal incriminador. Ora, existem circunstâncias que demandam uma agilidade maior para se fazer certas modificações. Por isso, se você não tiver um mecanismo de engenharia legal que facilite essas modificações, você terá que passar por todo o procedimento legislativo, às vezes para fazer uma pequena mudança em uma elementar. Então, para que, professor, surgiu a norma penal em branco? Para facilitar a mudança de certas elementares do tipo penal incriminador. Vou te dar um exemplo. Imagine o seguinte, imagine um contexto de drogas ilícitas. Se amanhã surge uma substância que deveria ser considerada uma substância ilícita, como é que eu deveria fazer para modificá-la, caso não existisse esse instituto da norma penal em branco? Ora, por óbvio, se eu tivesse que inserir determinada substância dentre as drogas ilícitas, e essa lista, esse rol de substâncias que configurariam a droga ilícita estivesse na própria lei, eu teria que alterar a lei. Contudo, com esse mecanismo de engenharia legislativa, que seja a norma penal em branco, o conteúdo que explicita o que é droga não está em uma lei, está em um ato normativo de menor que late. Um ato normativo que seja muito mais fácil de mudar, qual seja uma portaria da vigilância sanitária. Ora, se eu tenho uma portaria que explica o que é droga ilícita e quais são as substâncias que estão inseridas nesse rol, fica muito mais fácil para eu mudar, para eu inserir uma substância ou mesmo retirar. Essa é a finalidade da norma penal em branco, garantir uma mutabilidade à inserção, à desinserção de certas substâncias, sem se precisar mudar o texto da lei. Ora, a norma penal em branco própria, então, é desse tipo. Como que tipo, Adriano? Ora, desse tipo de mais fácil mudança. A norma penal em branco imprópria é aquela que é formada por um tipo penal incriminador e complementado por um ato normativo de menor dignidade, ou seja, que não é uma lei em sentido estrito. Moral da história, não preciso passar pelo procedimento legislativo para mudá-la. A lei de drogas, então, é um excelente exemplo de norma penal em branco própria, porque se o nosso legislativo tivesse que ser acionado para que uma substância adentrasse ou saísse do rol de drogas ilícitas, nós teríamos muita dificuldade. É nesse mesmo contexto que se encontra o Estatuto do Desarmamento, qual seja a Lei 10.826 de 2003. Ora, se eu quiser definir o que é arma, o que é uma munição, o que é um artefato, o que é um acessório, preciso eu buscar o amparo de uma norma complementadora. E a norma complementadora acerca desses delitos previstos na Lei 10.826 de 2003 são legislações, são atos normativos de menor dignidade, ou seja, também não são leis. O que complementa, então, o Estatuto do Desarmamento não é outra lei, não é outra lei que complementa as elementares que, às vezes, não podem ser compreendidas a priori. O que explica o que é arma, o que é munição, o que é equipamento, não é uma outra lei, mas sim decretos. Exemplo disso são os decretos 3.665 de 2000 e o decreto 5.123 de 2004. Essas duas, esses dois atos normativos de menor dignidade servem para complementar as elementares que estão elencadas no tipo penal incriminador. Quais elementares, professor? O que é arma, o que é munição, o que é artefato, o que é equipamento. Ora, é com base nas explicações dadas nesses atos normativos de menor dignidade é que você, então, vai poder aplicar as normas penais incriminadoras, porque aí sim você vai saber a amplitude de aplicação delas. Vamos recapitular. As normas penais em branco próprias são aquelas que atendem à finalidade que fora idealizada quando de sua criação. Criaram um mecanismo de mais fácil mudança. Por isso, quando você olhar um tipo penal que precisa de um complemento, que você precisa de um algo complementar para que você compreenda o alcance daquela expressão, e essa explicação estiver num ato normativo de menor dignidade, ou seja, que não seja uma lei em sentido estrito, você tem uma norma penal em branco própria. Dois bons exemplos de uma norma penal em branco própria são os crimes do Estatuto do Desarmamento e os crimes elencados na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Ora, se eu acabei de mencionar para vocês que a norma penal em branco própria é a que atinge a sua finalidade para a qual foi criada, a norma penal em branco imprópria é aquela que não atinge essa estrutura que deveria lhe caber. Como assim, professor? Ora, a norma penal em branco imprópria, naquele elemento de imprecisão, não há que se complementar aquele elemento de imprecisão com um ato de menor dignidade, mas sim com outra lei. Ora, aí fica difícil modificar tanto a lei penal incriminadora como a lei que explica determinada elementar dessa norma penal incriminadora. Por isso, chamada de norma penal em branco imprópria, porque certamente não foi para tal finalidade que ela surgira, porque a dificuldade de fazer uma alteração, seja na norma penal incriminadora, seja na norma explicativa, será a mesma, porque ambas são lei em estrito senso. Existem vários exemplos de normas penais em branco impróprias. Ora, por exemplo, posso citar para vocês o artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal fala do crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Aqui, para eu saber quais são esses impedimentos ao casamento, eu preciso buscar uma explicação lá no Código Civil, que está elencada no artigo 1521. Logo, para eu saber da amplitude desse tipo penal incriminador, tive eu que buscar um complemento em outra lei. Logo, tanto faz mudar o Código Civil ou mudar o Código Penal, haverá dificuldade de qualquer sorte. Por isso, esse é um bom exemplo de norma penal em branco imprópria, porque essa não era a finalidade da criação desse Instituto de Engenharia Legislativa. Era, na verdade, para se ter um arcabouço que fosse de mais fácil mudança. Ora, nesse contexto, então, passaremos a visualizar alguns bons exemplos de norma penal em branco imprópria. Mas, dessa feita, eu preciso dar para vocês esses exemplos com base na divisão classificatória de uma norma penal em branco imprópria. Por que eu digo isso? Porque a norma penal em branco imprópria, ela é subdividida em norma penal em branco imprópria univitalina, norma penal em branco imprópria bivitalina. O que seria essa norma penal em branco imprópria univitalina? E o que seria a norma penal em branco imprópria bivitalina? Vai ficar fácil. Eu só preciso que vocês relembrem que, na norma penal em branco imprópria, o conteúdo incriminador está no direito penal, por óbvio, por isso estamos falando de uma norma penal, e o conteúdo complementador é uma lei. Não me importa ainda saber se está no mesmo ramo que seja o direito penal ou se está em outro ramo do direito, por exemplo, o direito civil. Uma norma penal em branco imprópria deve ser contextualizada com base na norma penal incriminadora lei, com base na norma penal incriminadora lei. Ambas são leis. Contudo, a depender da natureza e da seara que esteja inserida a norma penal complementadora, nós teremos classificações distintas. Aí sim, norma penal em branco imprópria univitalina e bivitalina. A norma penal em branco univitalina, a norma penal em branco imprópria univitalina, é aquela na qual o conteúdo complementador da norma penal incriminadora está na mesma seara da norma penal incriminadora. Logo, ambas estão no direito penal. Um bom exemplo de norma penal em branco imprópria univitalina é o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio, elencado no artigo 150 do Código Penal, é necessário que para você aplicá-lo no caso concreto, você defina o que é uma casa. Ora, só há que se aplicar esse dispositivo incriminador se ficar claro qual é o conceito de casa ou domicílio. E esse conceito, essa definição, está elencada lá no artigo 150, parágrafo 4º. Então, olha que interessante. A norma penal incriminadora está no artigo 150, cabeça. A norma explicativa está no parágrafo 4º do mesmo artigo. Logo, a norma penal incriminadora está no direito penal e a norma explicativa ou complementadora também está no direito penal. Esse é um bom exemplo, então, de norma penal em branco imprópria univitalina. Já a norma penal em branco imprópria bivitalina, essa relação fica um pouco diferente. Imagine, a norma penal incriminadora está sempre no contexto do direito penal. Afinal de contas, estamos classificando infrações penais. A norma penal complementadora, ou seja, aquela que explica a elementar em que há certa incompletude aparente, essa norma complementadora também é uma lei. Contudo, não é uma lei penal. É uma lei que está em outra seara do direito. Ora, aqui é interessante. Preste atenção. Eu tenho uma norma penal em branco imprópria, bivitalina, porquanto a lei penal incriminadora está numa seara do direito e a lei complementadora que explicita algum aspecto importante da lei penal incriminadora também é uma lei, mas não está no ramo do direito. Note aqui que a diferença entre norma penal em branco imprópria univitalina e bivitalina é algo muito semelhante às gestações de gêmeos. Digo isso porque se você pensar em univitalino, indica que os dois menininhos estão dentro da mesma placenta, dentro do mesmo saco embrionário. Se você pensar, então, em bivitalino, indica que cada criança está num saco embrionário diferente. A ideia é a mesma. Quando eu falo em norma penal em branco imprópria univitalina, eu digo que tanto a norma incriminadora como a norma que a explica, a norma complementadora, estão dentro do mesmo saco, qual seja o direito penal. Já quando eu falo em norma penal em branco imprópria bivitalina, eu digo que por mais que estejam no mesmo corpo, que é o corpo da mãe, estão em contextos distintos, em sacos embrionários distintos, por isso bivitalina. Porquanto, por mais que sejam leis, estão em ramos do direito distintos. Eu preciso que isso fique muito claro, porque as próximas classificações são ainda mais complicadas. Ora, em relação a essas classificações, acredito eu que seja necessário eu chamar uma perguntinha para a gente trabalhar ainda melhor essa temática. Eu gostaria de saber o que é uma norma penal em branco ao revés. Excelente pergunta. Ainda não cheguei nessa temática, mas também não acho que haja algum problema em eu já responder para você. Ora, eu não falei para vocês lá no começo do nosso curso que todo tipo penal é formado por um preceito primário e um preceito secundário, sendo que o preceito primário nada mais é do que a conduta incriminada na norma penal, no tipo penal incriminado. Ora, já o preceito secundário nada mais é do que a sanção para aquele indivíduo que pratica aquela determinada infração penal. Ora, o que há de interessante mencionar, e quando você trata de uma norma penal em branco ao revés, você está falando que, na verdade, não é o tipo penal incriminador que está incompleto, mas sim a pena. Quando você ouvir falar, então, seja lá na sua prova, seja lá na sua sala de aula, alguém falando de norma penal em branco ao revés, na verdade, você tem uma incompletude, sim, nesse tipo penal incriminador, mas sim no tipo secundário, no preceito secundário. Aqui, é a pena que está incompleta, é a pena que é remetida a outro dispositivo, é a pena que precisa ser esclarecida. Um bom exemplo de um tipo penal em branco desse quilate é o artigo 1º da Lei 2889, de 56, que se trata dos crimes de genocídio. Lá, o tipo penal incriminador está completo. Lá, não há dúvida sobre a conduta que é incriminada. Contudo, o preceito secundário é remetido a outras infrações penais elencadas no Código Penal, como as penas do artigo 121, as penas do artigo 148. Então, note que na lei penal em branco ao revés, o que está incompleto não é o tipo penal incriminador, mas sim as penas combinadas à infração penal em tela. Então, uma norma penal em branco ao revés está de cabeça para baixo. Logo, o que está incompleto não é o objeto da incriminação, mas sim as penas combinadas a quem praticar essa infração penal. Por isso que já menciono, um excelente exemplo de norma penal em branco ao revés é o artigo 1º da Lei 2889, de 56, que se trata da lei que versa sobre genocídios. Ora, boa pergunta, boa pergunta mesmo, mas vamos caminhar agora na nossa temática. Ora, eu acho que tem um ponto que precisa ficar muito bem explicado para vocês, porque é novo, é muito novo. Por exemplo, se você está lá fazendo a sua prova de concurso e, de repente, você lê uma questão falando o que é uma norma penal em branco ao quadrado. Eu sei que dá aquele momento de desespero, aquela vontade de rasgar a prova, ora, mas não é nada difícil. Está certo que a doutrina, ela não consegue dar muitos exemplos sobre isso. E hoje eu te falo, não desligue aí o seu vídeo, não deixe de assistir, porque eu vou dar um exemplo absolutamente inédito sobre esse tipo de classificação. Quando eu falo para vocês de norma penal em branco ao quadrado, nada mais é do que uma norma penal em branco em que o complemento que iria explicar a norma penal incriminadora também precisa de complemento. Ah, nada mais é, então, do que o complemento complementar. Você, então, precisa, para a estrutura de uma norma penal em branco ao quadrado, você precisa de um tipo penal incriminador que precise de complemento. Depois, você precisa de uma norma que explicite esse tipo penal incriminador. Contudo, ela não vai ser suficiente para você compreender perfeitamente esse tipo penal incriminador. Logo, ela também vai precisar de um complemento. Tenho eu, então, a necessidade de um complemento do complemento. Terei eu três normas. Uma norma penal incriminadora incompleta. Terei uma primeira norma explicativa, mas ela não vai ser suficiente para elucidar a nossa incompletude. Preciso, então, correr atrás de mais uma norma complementadora para complementar a complementadora primária. Meu Deus, dá vontade de morrer. Não, não dá. É tudo muito fácil. Vai ficar muito fácil com os exemplos. Pensa o seguinte. Imagina o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais. O artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, qual seja a Lei 9605 de 1998, trata da conduta de quem danifica, quem destrói florestas ou áreas de preservação permanente. Ora, o problema é o que é uma área de preservação permanente? Esse é o problema. Eu já vi que eu não sei o que é uma área de preservação permanente. O direito penal acaba me manietando. Eu não sei sobre essas coisas. Já sei. Eu vou procurar lá no ramo do direito ambiental. Onde é que eu procuro, então? Procuro no Código Florestal. O Código Florestal, ele sofreu uma modificação recente. Eu não sei se vocês sabem. O Código Florestal atual é a Lei 12651 de 2012. Lá no artigo 6º da Lei 12651 de 2012, tenho eu o disposto acerca das áreas de preservação permanente. O que seriam, então, para esse dispositivo, as áreas de preservação permanente? Ora, seriam as áreas que a própria lei diz que são de preservação permanente, mas existe a possibilidade do chefe do Executivo, por uma questão de proteção, ele elencar outras que também devessem ser protegidas. Então, uma área de proteção permanente, nos termos do Código Florestal, são aquelas que a legislação diz que o são, bem como aquelas que o Poder Executivo também diz que o são. Ora, então, para eu entender mesmo o que é uma área de preservação permanente, eu preciso de buscar o complemento do Código Florestal, quais sejam os atos normativos do Poder Executivo. Pronto, já deu para ver que eu preciso buscar um complemento para a norma complementadora. Então, tenho eu o tipo incriminador, qual seja o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, tenho eu uma primeira norma complementadora, que é o Código Florestal, e aí, eu tenho que buscar um outro complemento para esse Código Florestal, que são os atos do Poder Executivo, falando, efetivamente, quais são as outras áreas de preservação permanente desta feita, elencadas pelo Executivo. Deu para ver, então, que uma norma penal em branco ao quadrado ou por justa posição, é uma norma penal em branco que possui essa estrutura, onde o conteúdo complementador também precisa ser complementado. Por isso, ao quadrado ou por justa posição. Ora, eu sei que isso parece insólito, mas vai ficar ainda mais claro com um exemplo inédito. E esse exemplo, eu te falo, você não encontrará na doutrina normal, mas você vai compreender o quanto esse exemplo é aplicável nessa classificação que acabamos de falar. Imagine o seguinte, imagine que um funcionário de uma sociedade de economia mista tenha praticado um peculato. Nós sabemos que o peculato é um crime contra a administração pública, é um crime funcional, que está elencado lá no artigo 312 do Código Penal. Enfim, aquele indivíduo que, utilizando-se do seu cargo, subtrai algo que lhe fora confiado em virtude da sua característica, da sua peculiaridade de ser funcionário público, pratica o crime de peculato, elencado no artigo 312 do Código Penal. Ora, tudo bem, contudo, eu preciso saber quem é funcionário público nos termos dos crimes funcionais. Ora, eu preciso buscar, então, uma norma que explique quem é funcionário público. E onde é que eu encontro isso? Eu encontro isso no artigo 327 do Código Penal. Ora, é preciso analisar de forma detalhada o artigo 327 para que nós notemos que ele não dá uma clara solução em relação a esses indivíduos que trabalham numa sociedade de economia mista. Para tanto, eu preciso que você acompanhe comigo a leitura. Se você tiver com o seu código, já vá procurando o artigo 327, principalmente o seu parágrafo primeiro. Vamos à leitura. Prestem atenção que haverá uma certa imprecisão em relação quem é o indivíduo que trabalha numa paraestatal. O que é paraestatal? Artigo 327, parágrafo primeiro do Código Penal. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Pois bem, falou-se, falou-se, falou-se e eu não sei ainda quem é o indivíduo que trabalha na paraestatal. Afinal de contas, o que é paraestatal? É para tentar elucidar o que significa paraestatal que vez ou outra os doutrinadores buscam amparo na doutrina. Está errado. A essência da norma penal em branco é buscar um conteúdo normativo, um complemento normativo para fazer o tipo penal incriminador ser certo. Não pode, então, a doutrina buscar amparo na própria doutrina para explicar o que é paraestatal. Por isso que digo para vocês, o artigo 327, parágrafo 1º, no que tange a expressão paraestatal, precisa de um outro complemento normativo que o explique. Ora, mas onde é que eu vou buscar esse complemento normativo dessa norma complementadora, qual seja, o artigo 327, parágrafo 1º. Aí fica fácil, gente. Esse complemento que nós precisamos está no artigo 84, parágrafo 1º da lei de licitações e contratos, qual seja, a lei 8666 de 93. Nessa legislação, o próprio legislador vai te explicar o que é paraestatal. Por isso, já prepare aí o seu código. Vamos dar uma olhadinha então, nesse artigo 84, parágrafo 1º da lei de licitações e contratos. Vamos lá. Considera-se servidor público para os fins dessa lei quem exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Esse é o CAPT. Vamos ao parágrafo 1º. Prestem atenção. equipara-se a servidor público para os fins dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Ah, professor, agora ficou claro. Agora eu sei o que é paraestatal, porque o artigo 84, parágrafo 1º, complementou a imprecisão do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Vocês conseguiram notar, então, que nesse contexto específico de um peculato praticado por alguém que seja funcionário de uma sociedade de economia mista, eu preciso de dois complementos? Isso fica fato, isso fica claro, isso é um fato. Eu preciso, então, de visualizar que, nesse contexto, eu tenho uma norma penal em branco ao quadrado ou por justa posição. Note, eu tenho uma norma penal incriminadora elencada no artigo 312 do Código Penal. Eu tenho uma norma complementadora encaminhada e visualizada no artigo 327, parágrafo 1º. E tenho eu também uma norma outra complementadora desta primeira elencada no artigo 84, parágrafo 1º. Então, é óbvio que esses crimes funcionais praticados por membros de sociedade de economia mista, empresa pública, fundação, são bons exemplos de norma penal em branco ao quadrado ou por justa posição. mas uma coisa muito importante que precisamos mencionar é mais uma classificação acerca das normas penais em branco. Trata-se da lei penal em branco de dupla face ou crime remetido. Ai, meu Deus, que nome difícil. Verdadeiramente difícil. E é importante que você saiba que vem sendo cobrada essa terminologia em prova. O que seria uma norma penal em branco de dupla face? Já deu pra ver que há algo de dual nesse tipo de norma penal em branco. Tem duas coisas envolvidas. Ora, agora fica fácil entender. Lembra daquele conceito de preceito primário e preceito secundário que eu falei pra vocês? Sendo que o preceito primário nada mais é do que a parte incriminadora do tipo penal e o preceito secundário é a parte que traz o sancionamento pra aqueles que praticarem a norma penal que é vedada, a norma penal incriminadora? Pois bem, quando eu falar de norma penal em branco de dupla face, eu estou me referenciando a uma norma penal em que tanto o preceito primário como o preceito secundário são remetidos. Como assim, professor? A incompletude está tanto no preceito primário como no preceito secundário. Isso é muito importante. norma penal em branco em branco de dupla face são aquelas aquelas tipologias, aqueles tipos penais em que a incompletude está no preceito primário e também está no preceito secundário. Um bom exemplo, na verdade, um excelente exemplo de uma norma penal em branco de dupla face é o artigo 304 do Código Penal, o qual trata do crime de uso de documento falso. Eu acho importante que a gente leia esse dispositivo para que você consiga ver na prática essa classificação. Vamos à leitura. Artigo 304 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Nota aqui que o preceito primário está incompleto. Eu preciso ir nos artigos 297, 298, 299, 300, 301 e 302 para compreender o que está sendo incriminado. O preceito primário então precisa de complemento. Vamos ver o preceito secundário. Pena acominada à falsificação ou à alteração. Nota também que o preceito secundário precisa ser remetido a outros tipos penais para que aí sim você compreenda o seu alcance. nota aqui que tanto o preceito primário como o preceito secundário precisam de complemento. É a isso que nós chamamos de norma penal em branco de dupla face. Não se esqueçam é realmente um conceito muito, muito, muito importante. Continuando o nosso caminho a nossa viagem pelas classificações de infrações penais vamos falar sobre uma também muito importante. Essa diz respeito a composição típica. É aqui, gente, que a gente vai falar de crime simples, é aqui que a gente vai falar de crime complexo, crime complexo puro, crime complexo impuro, crime ultra complexo. Realmente, essa classificação ela é um grande diferencial para o nosso aluno. Ora, uma pergunta importante ser respondida. O que é um crime complexo? Ora, saiba você que é a própria legislação que já te dá o norte do que é um crime complexo. Esse norte está mencionado lá no artigo 101 do Código Penal. Lá se trata da ação penal acerca de crime complexo. Mas nessa mesma oportunidade o legislador já te dá uma boa visão do que seria um excelente conceito de um crime complexo. Segundo o legislador, o crime complexo é aquele que possui como elementos constitutivos outras infrações penais que poderiam ser aferidas de forma isolada. Crime complexo, então, nada mais é do que um tipo penal que contém em si vários outros crimes que poderiam ser considerados de forma isolada. Vamos lá, vamos ler o artigo 101 que ele parece muito importante para que você compreenda como o próprio legislador conceituou o crime complexo. Ação penal no crime complexo, artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo penal fatos que por si mesmos constituem crimes. É muito importante que a gente saiba desse conceito do crime complexo, porque existe uma classificação de crime complexo impuro que se confronta com o disposto no artigo 101 do Código Penal. Por isso, existem pessoas e já guardem essa informação que dizem que não há como se considerar como complexo o dito crime complexo impuro. Adriano, por favor, me dê alguns exemplos de crime complexo, porque até agora você só falou da teoria. Vou te dar um bom exemplo. Imagine o crime de roubo. O crime de roubo está elencado no artigo 157 do Código Penal. O crime de roubo é constituído de outras infrações penais que podem ser visualizadas no Código Penal. Vamos lá. O crime de roubo nada mais é do que um furto mais uma grave ameaça ou um furto mais uma lesão corporal. Já é possível visualizar, então, que o crime de roubo é composto por outras infrações penais que estão elencadas também no Código Penal. É isso que o artigo 101 disse que é um crime complexo. E é a essa estrutura que a doutrina chama de crime complexo puro, ou seja, um crime complexo que é formado por duas infrações penais. Aí fica fácil. Agora, o interessante é que você saiba o que é o dito crime complexo impuro, que alguns nem aceitam como sendo um crime complexo. O crime complexo impuro, ele é formado em seu bojo por um outro crime autônomo, mas um fato qualquer que não é crime. Aí ficou difícil. O crime complexo impuro traz como elemento constitutivo uma outra infração penal, mais uma circunstância qualquer, mas que não é criminosa. Por isso, existem pessoas, existem doutrinadores que não consideram o crime complexo impuro como um crime complexo. Por quanto o artigo 101 deixou claro a terminologia crimes, e não um crime adicionado de um fato qualquer. Quer ver um exemplo de crime complexo impuro? A doutrina menciona que o crime de estupro é um crime complexo impuro, por quanto dentro do crime de estupro eu tenho o crime de constrangimento ilegal adicionado de uma outra coisa, qual seja uma relação sexual. Ora, não é crime algum os indivíduos manterem relação sexual. Por isso, como esse fato não é incriminado no direito penal, eu tenho o estupro como um constrangimento ilegal mais uma relação sexual. Por isso, crime complexo impuro. Não há dois crimes contidos nesse crime complexo impuro. É um crime só e um fato qualquer. Por isso, vocês vão ver, hora ou outra, os doutrinadores debatendo sobre a verdadeira captulação de um crime complexo impuro. Tem pessoas, e eu te digo que é muito possivelmente a doutrina majoritária, que defende que o crime complexo impuro nem é crime complexo nos termos do artigo 101 do Código Penal. Ora, eu acho que após esses conhecimentos elementares, já passamos a ter substrato mínimo para responder a nossa próxima pergunta. Vamos lá? Eu gostaria de saber o que é um crime famulativo. Excelente pergunta, e daquelas que faz o professor tremer. Não sei de onde vocês estão tirando isso, mas certamente vocês estão estudando bem. É só a terminologia que é difícil mesmo, porque na verdade, na prática, é muito simples. Eu não falei para vocês que o crime complexo é formado por outros crimes que estão inseridos nesse complexo? Ora, se o crime complexo é formado por outras infrações pedais, crime famulativo é cada um desses crimes que compõem o crime complexo. Eu falei para vocês que o crime de roubo é um crime complexo puro, porquanto dentro dele eu tenho dois crimes, seja a seguinte combinação, furto mais ameaça ou furto mais violência. Então, é possível você perceber que são crimes formulativos do crime de roubo ou furto a ameaça ou a lesão corporal. Crime formulativo, então, são essas parcelas de crimes que contêm e são contidas no contexto do crime complexo. Cada crime autônomo que poderia ser considerado fora do contexto do crime complexo, ao ser inserido no crime complexo, passa a receber um nome que é crime famulativo. Excelente pergunta, boa pergunta mesmo. Por fim, me parece muito importante falar com vocês sobre uma outra classificação. Trata-se da classificação de crime ultra complexo. O crime ultra complexo nada mais é do que um crime complexo com um plus. Mas que plus seria esse, professor? Olha só, o crime ultra complexo é formado por um crime complexo puro, ou seja, o crime complexo puro formado por dois crimes formulativos. Além disso, além de esse crime complexo puro existir, ou seja, que é formado por dois crimes formulativos, eu preciso de mais uma circunstância, que seja a título de majoração de pena. Só que essa circunstância que vai aumentar a pena também será um crime autônomo. Vixe, agora está ficando mais difícil. Um crime ultra complexo, então, é o somatório de um crime complexo puro mais uma circunstância majorante ou qualificadora que também constitua uma infração autônoma. Imagine a seguinte situação, o indivíduo resolve roubar um poço de combustível. Ora, nós sabemos que o roubo é um crime complexo puro, dentro dele há dois crimes formulativos, seja o furto mais a ameaça, seja o furto mais a lesão corporal. Pois bem, mas além disso, o indivíduo resolve empregar nessa empreitada criminosa uma arma de fogo. Nós sabemos então, que quando o indivíduo emprega uma arma, seja ela de fogo ou não, no contexto do crime de roubo, há a incidência de uma causa de aumento de pena, uma majorante, a qual está elencada no artigo 157, parágrafo segundo, inciso primeiro. Nota então, que nesse caso que eu mencionei para vocês, o crime de roubo é um crime complexo puro, e essa circunstância que vai aumentar a pena do crime de roubo, também poderia ser considerada isoladamente, uma infração penal, qual seja uma mencionada no estatuto do desarmamento. Esse é o crime ultra complexo, no qual há um crime complexo puro, adicionado de uma circunstância majorante ou qualificadora, que também poderia ser considerada uma infração penal autônoma. Olha que interessante, certamente, esse conhecimento vai fazer a diferença. quem menciona sobre essa categoria é Rogério Sanches. Rogério Sanches é um grande doutrinador do direito penal. Ora, aproveitando esse restinho de prazo que ainda temos, eu vou passar a falar para vocês de uma classificação quanto à conduta. Ora, se antes eu estava discorrendo sobre fato típico, agora estou discorrendo sobre o objeto conduta. A primeira classificação que nós iremos tratar em relação à conduta diz respeito ao intercrímenes. Não sei se vocês sabem o que é o intercrímenes, mas é o caminho do crime, é aquele caminho que as pessoas costumam trilhar para alcançar o seu intento criminoso. Nós sabemos que o intercrímenes, caminho do crime, ele é formado por cinco elementos. O primeiro elemento do caminho do crime é a fase de cogitação. Essa fase é psicológica, é a que está na cabeça do indivíduo. O indivíduo mentaliza como desejará praticar a infração penal futura. Por óbvio, essa fase que é meramente psicológica, não faz incidir ainda qualquer norma penal em desfavor daquele indivíduo que mentaliza a infração penal. O momento posterior é a fase de preparação. Nessa fase, o indivíduo começa a regimentar condições no sentido de executar o crime. Essa fase de preparação, salvo se não constituir um tipo penal autônomo, também não é punida. Adriano, você falou que salvo se não constituir um tipo penal autônomo, o que isso significa? O que isso significa? Pensa bem, gente, imagina um indivíduo que já está realizando atos de preparação para realizar um homicídio. Ora, por óbvio, eu ainda não posso responsabilizar esse indivíduo por tentativa de homicídio, nem muito menos pelo homicídio consumado. Por isso, que os atos de preparação não habilitam ainda a punição desse indivíduo pela prática seja tentada, seja consumada no homicídio. contudo, se um desses atos de preparação já configurar um crime autônomo, esse indivíduo será responsabilizado. Por exemplo, imagina um indivíduo que já compra uma arma de fogo com a intenção de depois matar um desafeto. Ora, esse indivíduo não vai responder por tentativa de homicídio ou por homicídio ainda, mas já é possível que ele seja responsabilizado pelo porte ou pela posse de arma de fogo. A fase posterior da preparação é a fase de execução, que é quando o indivíduo começa verdadeiramente a realizar o verbo nuclear do tipo penal incriminador. Ora, é aqui que efetivamente surgem as possibilidades de incidência da tentativa, do instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, é aqui que surge a possibilidade desses três institutos, a tentativa, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Esses dois últimos, arrependimento eficaz e desistência voluntária, estão elencados no artigo 15 do Código Penal. A fase posterior à execução é a consumação. A consumação nada mais é do que a complementação de todos os elementos previstos no tipo penal. É o fato de todos aqueles elementos que estão no tipo penal incriminador e que são necessários à consumação estarem presentes no caso concreto. Então, consuma-se uma infração penal quando você consegue concretizar, materializar todos os elementos previstos do tipo penal que são necessários para o aperfeiçoamento cabal dessa infração penal. Ora, é possível que você preste atenção na próxima fase porque ela efetivamente é o grande diferencial dessa classificação. Chama-se exaurimento. O exaurimento nada mais é do que um plus. Como plus, professor? Ora, existem tipos penais que se consumam com a mera conduta por mais que exista um resultado previsto no tipo penal. Esses são os crimes formais. Os crimes formais são aqueles que possuem na sua previsão típica, uma conduta e um resultado. Contudo, os crimes formais basta a prática desta conduta, mesmo que o resultado não ocorra, que o crime ainda assim estará consumado. Esses são crimes formais ou de consumação antecipada. Os crimes formais ou de consumação antecipada, então, possuem uma conduta e possuem um resultado, ambos elencados no tipo penal incriminador. Contudo, só a conduta é necessária para a consumação do crime, ficando o resultado como um mero plus. Contudo, se nesses crimes formais também ocorrer o resultado que está previsto no tipo penal, mas que não é necessário para a consumação do crime, nós teremos um crime exaurido. Isso é muito importante. O exaurimento se restringe aos crimes formais, porquanto ele é um plus da consumação. Nos crimes formais, o resultado não precisava acontecer para a consumação do crime, mas se esse resultado que está previsto no tipo penal e não é necessário para a consumação acontecer, nós temos o exaurimento. Isso é muito, muito, muito importante. Ora, para ficar mais claro esses ensinamentos que eu estou mencionando para vocês, vamos chamar uma próxima pergunta? Eu queria saber o que é um crime de empreendimento. Excelente pergunta. Já deu para visualizar aqui que os crimes consumados e tentados têm uma disposição diferente. Os crimes consumados possuem uma previsão típica diferente dos crimes tentados. Os crimes tentados são uma anomalia, por isso chamados de crimes manco. Então, a punição do crime tentado, inclusive, é diferente da punição do crime consumado. Para eu punir uma tentativa, eu preciso fazer incidir em regra um fator de diminuição de pena em relação ao crime consumado, que é um fator de redução de um terço a dois terços. Quando nós estamos falando de um crime de empreendimento, ele traz uma equiparação legal, o tipo penal consumada e da conduta tentada. Ora, se a regra é que os tipos penais só tragam a possibilidade da consumação vinculando ele a patamares mínimos e máximos de pena, no crime de empreendimento, tanto a consumação como a tentativa estão previstos no tipo penal incriminador, ou seja, ambos estão sujeitos ao mesmo patamar de pena. Pena mínima e pena máxima são as mesmas para o crime consumado e o crime tentado. É a isso que se chama crime de empreendimento ou crime de atentado. Ora, depois de tudo isso que nós falamos, eu acho que nós merecemos uma pequena revisão, até porque é aula muito dinâmica e muito conteúdo administrado. Vamos lembrar o que a gente falou nessa aula? Ora, começamos explicando melhor sobre as normas penais em branco, falamos das normas penais em branco próprias, impróprias, das de dupla face, das normas penais em branco ou quadrado, isso foi muito importante, são conceitos muito novos e que tendem a cair na sua prova. Falamos também dos crimes complexos, puro, impuro e ultra complexo. Fizemos uma análise dos crimes complexos, inclusive com base no que dispõe o artigo 101 do Código Penal. Falamos também sobre o dito crime famulativo, que são cada crime, que são os crimes autônomos que estão contidos, que constituem um crime complexo. E falamos agora também dos crimes tentados, dos crimes consumados, principalmente fazendo uma análise em relação ao intercrímenes. Eu sei que o assunto é muito complexo, que as classificações são variadas, mas é sempre importante, depois das aulas, você fazer uma boa revisão, dar uma olhada nos dispositivos que foram elencados nessa sala, porque certamente isso vai garantir o seu sucesso. Aguardo vocês na próxima aula. Saibam que muitos outros conceitos serão ministrados. Eu não nego, talvez a próxima aula seja uma das principais desse curso. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.